Mas antes da gente começar a matéria, deixe seu like e seu joinha e se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Um dos assuntos mais comentados da internet é que a atriz e cantora Lins disse na noite de ontem que não pretendia tomar banho antes de dormir. Nayara e Natalia fizeram um som de porco, isso porque Lina não quis tomar banho. Tudo aconteceu assim, Lins disse, boa noite meninas. Natalia perguntou, não vai tomar banho? Lins respondeu que não. Nat revelou que faz três dias que Lina não toma banho, isso mesmo, ela está sem banho por três dias. Nayara então disse que se Lina não tomasse banho, deixaria de abraçar ela. Como todos sabem, houve uma discussão de Laís e Arthur, onde a moça praticamente colocou ele no castigo do monstro por conta da prova do anjo. Ela tirou ele da prova do anjo. Ele foi o primeiro a sair da prova do anjo e foi direto para o monstro. Os dois chegaram a discutir como vimos no vídeo anterior, porém Laís segue um dos assuntos mais comentados do Twitter. Isso porque seguidores estão dizendo que Laís disse assim, se eu for para o paredão com Arthur, não tenho medo, eu volto. Internautas estavam fazendo chacota, dizendo que ela volta para casa e ela não volta mais com o BBB, se ela cair essa semana no paredão. Porém, é impossível acontecer essa semana, já que Bárbara que ganhou a prova do anjo, ela está imune e também imunizará a Laís. Nesse domingo, a gente verificou que Jade mudou sua indicação. Ela mudou a indicação e vai indicar Arthur, pois o boneco de Arthur no quarto do líder está no paredão. Bárbara que reparou isso, que a líder deixou lá, onde Jade deve indicar Arthur. A suposta formação do paredão poderá ser assim, a indicação do líder Arthur, lembrando que ela pode mudar novamente. Nayara que já está no paredão e os dois mais votados da casa, pode ser Scooby, Douglas, Jesse ou até Maria, que estão na mira dos brothers. A primeira suposta formação do paredão pode ser assim, Nayara, Arthur, Scooby e Maria. A segunda suposta formação do paredão também pode ser assim, Nayara, Arthur, Douglas e Jesse. A terceira suposta formação do paredão também pode ser assim, Nayara, Lucas, Arthur e Maria. E você, quem você acha que deve sair do BBB essa semana?